Música 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 Mãe, eu fui um quase aberto É isso aí. Eu vou pegar aqui. Vou pegar todos os citares que você tem aqui. Você está ok? Você tem que fazer isso? Bom... Não tem problema. Não... Eu vou fazer isso mesmo, para me ser contente. Ok... E essa última vez... Porque eu tenho mais observado. Ok? Ok... Vamos lá. O que é isso? Eu não sei como é isso. O bril não vai regal. Você não vai fazer isso mesmo. Você não vai fazer isso mesmo. Você não vai fazer isso mesmo. Eu vou fazer isso mesmo. Depois, eu vou fazer isso mesmo. Ok? Ok. Vamos lá. Ok. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Eu não vou deixar o serviço, mas o meu pai não vai. Tá bom. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Eu estou com certeza. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Eu estava com certeza que eu estava lá. Eu vou deixar o meu coração aqui. Isso é bem. O que você está falando? Tudo está me livre. Ah Bébé? Quem é a sua? O que é você? Você está aqui? A sua vida? Como é? Você gostou da minha família? Ela não conseguiu falar de que ele seja um pedido, or de pedido que eu mais vou escolher o palco? Mas a tenho trabalho! Quem trabalha isso? Como é a ideia que a aviado a pedido, ela sempre manda... Eu não sei, mas eu sou a moza do palco trabalhando. Sim, eu entendi, para que a pessoa se está levando, se quer fazer mais sempre tem muita coisa que você passa. Quando você passa, você chega até pedido, O que por um ano geralmente? Pega sujeita ser mais alguma coisa? O que é tudo? O que é tudo? O que é tudo? Por um ano agora, o que sair do que o povo quer dizer. Foi muito bem, mas o que digo com o povo. O que foi? O povo que ele precisa entender? O povo que entendemos é o que eles disseram? O povo que ele não faz com o povo. Porque nesse sentido, nós estamos vivos. Nós estamos vivos a gente para planificar Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para não parar, ok? Para não pegar os péssos, ok? Como você fez a placa? Você não tem a placa com ela. Chéri, deixa em atenção. Sim, bebe. Descubra-se. Mas eu fachei. Mas eu fachei. Eu não gostei. Eu não gostei, bebe. Eu não gostei. E agora eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Ok? Tant melhor. Porque eu não gosto de fazer isso aqui. É isso aí? Sim, sim. Ok? Ok, bebe. Ok, bebe. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Estes que você está dizendo aqui? Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Isso não é para mim. Eu vou fazer isso aqui. 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 Boa sorte. Porque eu contei. Breto. Isso não é para mim. Eu vou fazer isso aqui. Estou aqui. Eu vou fazer isso. Porque você vá. Mãe, não é não o que você fica, não é? Você está aqui. Eu não entendo que você não entende. Eu não entendo que você não entende. E para chegar em casa, você não está de acordo com ela. E o que você está na história, é o fato de que você está no meu lado. E o que você está no meu espírito, enfim. Eu tenho uma pergunta para você. Você pode falar sobre isso? Fale a descrição disso. É isso. Você sente que... Você pode falar sobre isso. Eu estou com a manjeri. Porque não é isso. Eu não pensei que eu estou fazendo isso, porque ela demonstra que eu estou fazendo isso. Bom, para me dizer que eu estou fazendo isso, eu não sei que eu estou fazendo isso. Eu disse que eu estou fazendo isso. O que você faz isso? O que está nois e o que está nois. O que está sempre com a coragem. O que está mesmo com o frio? Como você está? É bom que você está me incitando. Você está vivendo a família que está vivendo. Como é isso? Jere, você conhece essa? Você conhece Jere? Mas você não é a mesma? Você conhece essa? Ela é! Agora o que sei que sou uma história? — Sabe por que as protestas? — Então pude com os diferentes. — Não consigo com você, senhora. — Não tem reuniado. — A qualora é que você vai for a violênciaira? Não eu sei que não vai ter violência, não é? O que é que ele passou? Ele passou para acoprir a missão e guardar o Mabgado. Ele passou? Eu vou deixar ele. Você vai com Citeala, não é queira. Você pode me dizer, porque eu não vou deixar o farabão viver para o dinheiro. Você pode me dar para o dinheiro, ok? O que você está aqui? Djef. Você está aqui. Djef está aqui. Ele disse que não tem nada. O que você está aqui? Você está aqui? Eu estou com certeza. Como você está aqui? Você está aqui? Não sei você que está aqui. Você está aqui ou não tem nada, não sei. Você pode fazer isso mesmo? Você pode fazer isso mesmo? Vamos ao nosso trabalho, vamos ao nosso palco. Se você não tem que se tornar com você, não é só que você não tem que se tornar. Se você não tem que se tornar com você. Os todos estão discutantes? Os todo mundo remisa! A immerse sua vida até sozinha. Mas o sistema, eu não sei se dar importância de todo o jeito. Porque quem é isso? Existe hypocrite! Temos só dizer que isso é isso... E quando faz-l건ha? Evite em escutar! Não a escutar a escutar! como é que eu estou a fazer? Vou fazer o que eu estou fazendo isso. Eu não me perguntei. Isso é tudo. Eu estou com você. Você tem que me chamar de telefone para o seu mesmo. Você tem que? Fui o Pou praves de palilé Dan saman ven Moi ele jeff E map do mesi anfil Paske Mte re lo no telepon Ou fã apel mwen Ou esse e compren mwen Ou vin kote mwen Mapman do anfil Eskejpou Fou jan tout baga E te passe E pou jan fwa ou Apanjie an saman ven Mte fwa ou vin la pou mwen baga E trez important Mte konen Ki jon pral E dem Dan samsa Paske mwen gampil problem Mte konen mwen mwen Sama avek fwa ou Nou remen E mwen remen fwa ou anfil dou Mte konen sak passe fwa ou Sa arrive mwen anset pou fwa ou Mh mh Tak gonko Li fwa m koneke Se pa pou li manset Mpakon pou ki sal Mpak gen lot mwen apel Li chwazi di mwen pa anset pou li E se pa sak bon problem Plis non Se koz sistem Lem anon sel ke manset Sa pat bal to problem Non Me se lem dil pou ki es manset Li chanj la vem Kompletman nan kay la Li papa la vem Mpakon pou ki es mwen anset Depi le Mfin bal nan fwa la Mwen chanjman sa as Mpakon pou ki es mwen anset 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 Mbobal du kiesque jei se paduan Non condicion sa men Eskei ou elembo vina esplikem sa Ki paso oubyun bejon service na men Oubyun bejon Ki so apatante mapi jou Ki so bejon na men Ok Ok, eu tenho que falar sobre Jerry, para falar sobre o Djembe. Estou fazendo isso? Como se você precisava fazer o Djembe? Você precisava falar sobre o Djembe? Não é isso, não é? É o sistema de reação. É como se o Djembe não via o bagaio. Eu vou falar sobre o que você pode entrar no swap, ou se você pode vir com o bagaio na casa? E o modelo de hotel não vai ficar bem? Legenda Adriana Zanotto